Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão a dor. O céu se reveste de terra, não temos um Salvador. Não se pira que rogamos, podes assim dormir, se a cada momento do reino, da vestes azul perdido. As ondas abrirem ao meio cantar, sociedade, sociedade, seja o encabelado mar. A ilha dos homens, o gênio do mal, das águas não podem parar, não tem nada. Eleva o Senhor, rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu lugar, suspeitar, suspeitar. Com gostei, sou para vos salvar, sim, em sossegar. Mestre tão grande, princesa, me quero hoje consumir. E a dor que recupra me alamar, me glória brinhará e odir. E a dor que recupra me alamar, me glória brinhará e odir. Perenço, perenço, oferece, em rodo que me atundir As juntas atendem ao seu andar, sociedade, sociedade Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o cheiro do mal As águas não podem analgatar, que leva o Senhor em um céu e em um mar Pois todos ouvem o meu andar, sossegar, sossegar O vosso estou para vos salvar, se sossegar Mestre, tão grande bonança, eu vejo no céu que vai O meu coração goza a cara, que não poderá me dar Mestre, tão grande bonita, eu vejo no céu Para se chegar em vencedor, amor do meu Senhor As juntas atendem ao seu andar, sossegar, sossegar Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o cheiro do mal As águas não podem analgatar, que leva o Senhor em um céu e em um mar Pois todos ouvem o meu andar, sossegar, sossegar Com o vosso estou para vos salvar, se sossegar Amém Amém